A primeira pedra da construção do equipamento desportivo do regime de guarnição número 1 de Angra do Heroísmo, este ato simbólico foi feito a três mãos pelo Ministro da Defesa Nacional, pelo Autarca de Angra do Heroísmo e pelo Chefe do Estado-Maior do Exército, nos terrenos da Fortaleza de São João Batista. É na caldeira do Monte Brasil, que se localiza a carreira de tiro do Regimento de Guarnição Número 1, de resto um lugar utilizado como centro de instrução de recrutamento na Ilha Terceira, entre o mar e a terra, inserido numa paisagem natural em contraste com a mítica G3, que ainda predomina no armamento das Forças Armadas portuguesas. De longa data, é também o projeto do Município de Angra do Heroísmo, que integra a criação de novas infraestruturas na zona litoral da cidade. Esse projeto irá agora avançar através de um acordo com a Defesa Nacional para a cedência de terrenos junto ao Relevão e ao Fanal. Penso que é muito mais importante dizermos que foi resolvido o problema e foi encontrada uma solução que satisfaz plenamente as duas partes principais envolvidas neste acordo. e isso, creio eu, é hoje que podemos celebrar esta ideia. Foi algo que demorou décadas a resolver, afinal, aparentemente, não era difícil de resolver, resolveu-se e podemos seguir adiante com outras questões que possam vir a ser discutidas mais uma vez com a Defesa Nacional e a Câmara de Angra. Esta cedência de património permite desbloquear um projeto que tem uma grande importância para a cidade, que é de facto a ligação entre as duas baías. Havia ali, num espaço que nesta altura está a ser gerido pela Câmara toda a parte alta do Relevão, havia ali um espaço encravado de gestão do Exército, que não estava a servir bem o Exército, porque ficava fora do quartel e porque também tinha ele próprio e as suas dificuldades do ponto de vista da funcionalidade e que eram um obstáculo à ligação entre os dois lados do Istmo. Com este acordo, as duas partes ficam melhor servidas, o Exército fica com uma estrutura de melhor qualidade dentro das suas instalações, portanto, com a maior facilidade de gestão também no seu dia-a-dia e a cidade fica com um espaço que permite uma ligação com qualidade entre os dois lados, as duas baías e que, portanto, permite melhorar a ligação da cidade com o mar e criar um espaço de lazer com grande qualidade que vai com certeza servir de muito os angrenses e os visitantes. A execução desse acordo ficou marcada pelo lançamento da primeira pedra do futuro equipamento desportivo do Regimento nos terrenos da Fortaleza de São João Batista e cuja cerimónia contou com a presença do Ministro da Defesa Nacional, José Azaredo Lopes, e do chefe do Estado-Maior do Exército, Rovisco Duarte. O plano do espaço militar compreende pista de atletismo, pórtico, caixa de areia, mesa irlandesa e circuito de treino, num investimento orçado em cerca de 170 mil euros e que, segundo o autarca de Angra do Heroísmo, a obra deverá estar concluída no final deste verão. Um investimento na casa dos 170 mil euros, mas que é dinheiro muito bem emprego na resolução de um problema que tem uma enorme magnitude para a cidade, ou seja, o valor disto para a cidade é muito superior ao investimento que vai aqui ser feito. A obra começou hoje e, como podem ver ali pelo projeto, é uma obra que não tem assim em grande dimensão, esperemos que até o fim do verão esteja o Exército no pleno uso deste espaço. Após a cerimónia, a comitiva visitou o regimento, a componente histórica da Fortaleza e a Igreja de São João Batista. Acerca da preservação e manutenção do património, o Ministro da Defesa remeteu para a reunião mantida com o autarca nos espaços do Conselho uma possível abordagem sobre essa matéria. A recuperação desta fortaleza é por supor imediatamente que ela precisa ser recuperada, mas eu posso aceitar esse pressuposto, ou seja, o património, o património histórico está permanentemente a necessitar de manutenção, de preservação, etc. Creio que podemos concordar, e pelo que se pode ver, pelo menos à primeira vista olhando para esta fortaleza, que ela está bem conservada, independentemente de se poder fazer sempre melhor. Isto tem um bocado a ver também com aquilo que eu insisti na minha intervenção, se há coisa que eu penso pode ser reconhecida às Forças Armadas, é um grande respeito pelo património e uma vontade muito profissional de preservar sem o desnaturar. E portanto, creio que este é também um exemplo, independentemente de, ainda hoje, termos uma reunião de trabalho com o Sr. Presidente da Câmara para discutir dois, três tópicos e vermos o que é que se pode fazer relativamente a esses assuntos. Na ocasião, o titular da pasta da defesa assistiu a uma apresentação das capacidades operacionais do regimento, inclusive na caldeira, bem como subiu ao pico das cruzinhas, onde foi possível contemplar a cidade património mundial. Este foi mais um Terceira Dimensão no Canal do Costumo. Voltaremos amanhã e contamos consigo aí desse lado. Fique bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho